Boa tarde companheiros e companheiros que nos assistem no canal. Hoje nós vamos mostrar como é que nós fizemos para pegar o 4G aqui na roça interior. Como pode ver, não pega nenhum sinal aqui. Dá para enxergar aí? Aqui nós improvisamos o pé só para fazer a demonstração. E tem uma coisa que queremos mostrar aqui para focar aqui. Aqui para ele ficar bem, nós cortemos um lado aqui para ele ficar bem de pé. Agora vamos colocar o celular aqui. Vou mostrar que foi colocada a capinha ali. A invenção do meu filho fez com a parabólica velha. Para que essa panela? É para quando o celular estiver aqui, a gente bota no chá e deixa assim para refletir um pouco mais o sinal para o celular. Aí pega um pouco melhor. A gente bota o celular aqui, espera um pouquinho. Tem que deixar bem direcionado. A gente vem aqui nessa configuração e muda para pegar o 4G. Aqui ó. A gente bota para o 2G e pula para o 4, para ele ir para o 4. Aqui nós improvisamos para botar em fora aqui só provisor para mostrar, fazer a demonstração. Então, coloquemos o pé da parabólica em cima de uma mesinha. E ali meu filho que inventou está trazendo a parte da parabólica aqui. Eu vou segurar aqui para encaixar ali. Aqui a gente pegou, cortou, ele cortou para ela poder ficar pareia. Aí, você também pode fazer um joelho para ela ficar reta e regular ali ó. Mas aqui nós estamos só fazendo a demonstração aí ó. Aqui vou mostrar aqui no celular dele que não está pegando internet ó. Não pega nenhum sinal, dá para enxergar? Olha. Não pega nenhum sinal lá. Sem serviço. Aí ele vai colocar. Aqui a gente colocou uma capinha, ele colocou uma capinha e prendeu com uma capinha ali ó. E aí ele vai... Aí agora vamos... Mostra os wi-fi ali. O wi-fi ali ó. Ali ó. Essa aqui ó. Essa é um guisnete aqui ó. Ué. Não. Não é aqui. Tá. Ali ó. Aquela um guisnete ali ó. Que aparece aquela sombra. Ali ó. É lá daquele vizinho naquela casa atrás daquele seiro lá. Uns 300 metros. É. Agora... Vira pra... Vira pra... Já pegou... Ainda não pegou o 4G ali porque... Vira pro outro lado lá. Vira pro outro lado lá. Caso do outro vizinho lá. Ó. Que ó. E agora apareceu o 4G ali, ó. Agora tu não vai olhar o aplicativo, mostrar o aplicativo da antena que tu abaixou. Esse aplicativo pra ver a potência do sinal. É ó, é pra regular ó, tá pegando N108, aqui ó, esse numerinho aqui pequenininho. Ali é pra poder, esse aplicativo é pra regular a antena. Quanto menor o número melhor o sinal. Aí com esse aplicativo que tu regula a antena pro lado pra conseguir pegar o... 4G, e essa... tem essa coisa aqui que ele ergue aqui depois pra estabilizar o sinal, ó. Aí reflete pro... o que sobra é reflete pro celular de novo. Aí pega o 4G no interior. Ali aí tu consegue ver a velocidade? Pra mostrar a velocidade pra eles que tá pegando... Assim. Bota aqui, vamos demonstrar a velocidade do 4G. Calma que foi, vou 3G. Deixa eu botar pro 4 não. A gente tá na frente da antena e atrapalha o sinal. De repente eu tinha que pausar. Mas lá tá precisando o 4G lá ó. Bota testar ali. Ó, deu 30 e 8, 35, 30 a velocidade ó. 40 e pouco foi ali ó. Isso no interior né. Dá um pouco mais de 10km né, Bontena. É, dá uns 10km de distância da cidade lá. E ainda, ainda que eu tô com o celular no outro celular na frente. E nós temos na frente, então estamos atrapalhando o sinal. Ali ó, o 4G lá ó. Ali é o PIN ó. Nós temos na internet também da Ungisnet. Mas é que aí o meu filho gosta de jogar online. Aí ele tem que ter o PIN mais baixo. Aí ele inventou essa antena aqui pra poder jogar online. A internet da Ungisnet e como é que ela é muito... A latência é alta. E aí pra jogo não é boa né. É. Ali já não apareceu os númerozinhos pequenos ali pra ver quanto ficou ali ó. Ficou a média de... Vinte... Média de vinte e nove ponto noventa e seis. E a média do... Do outro que é... Upload? Que manda? Três ponto doze é média. E ali mostra que é da Vivo ali. Eu puxo pra um lado ali pra mostrar que é da Vivo ali ó. Ali no outro lado. Ali ó. Ó, Vivo Móble. Operadora ali ó. E aí agora se alguém quiser alguma informação. É só mandar alguma mensagem. Pelo canal da Vida Arroceira lá. Que meu filho responde como é que fazer pra pegar o sinal 4G. E nós estamos filmando de noite. Porque pra poder mostrar ali as letras miúdas do... Do celular que fomos filmar com o sol. E aí nós não conseguimos... Mostrar... A tela do celular. Tchau. 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 Tchau.